E aí pessoal, são mais um vídeo aqui do canal, e mano, bora que bora, ilhazinha começou, nova ilha labirinto, e basicamente aquilo de sempre né mano, nós vamos ter três caminhos né, o caminho da pessoa que quer dragão, o caminho da pessoa que quer essência, e o caminho da pessoa que quer fechar o evento, se bem que dá até pra fechar um quarto caminho né, a pessoa que tanto quer essência quanto quer fechar o evento, que mesmo andando no caminho de essência você ainda vai conseguir mais ou menos quatro a cinco baús de evento, então não vai ser tão perdido assim, e também mesmo a pessoa que tá andando no caminho das essências, ela pode fazer os eventos que são pareáveis tá ligado, os eventos de do lado, ela pode fazer o puzzle, pode fazer o corredor, ela pode fazer tudo que aparecer tá ligado, pegando fichas, é, sabe, como eu posso dizer que, congruentes, que também tão lado a lado, então bora que bora, mano, eu peguei aqui a missão de moeda, tranquilo, vou coletar essa comida aqui, eu já tô com 80 milhões, 80 milhões de comida é muita coisa mano, meu Deus do céu, tá, mano, sei lá que tá muito fácil fazer comida no Dragon City ultimamente, se bem que, eu também não posso ficar falando isso né, porque a bala aqui, eu tenho um monte de dragão que produz comida, então, não conta muito, então eu tenho que ver isso daí, e, toda vez que eu tô aqui no celular, eu faço a progredição errada, quando eu tô no PC eu faço outra, é incrível, eu tenho que ajustar, mas, cara, o negócio é o seguinte, essa ilhazinha daqui, essa ilha tartaruga, muito bonitinha, por sinal, fizeram uma ilha bonita, se essa ilha daqui tivesse uma, um habitat dela, eu acho que seria bem melhor, bem melhor de verdade, esses são os dragões, esse daqui é o caminho fake né, vocês sabem quem é o caminho fake, você, se você andar nele, você vai gastar 28 mil pontos, pra chegar ao final, pra pegar esse dragão, então, não faça isso, porque você não vai ter pontos suficientes, não vai ter, nem que você colhe tudo possível no evento, você não vai chegar nem perto dos 28 mil, pra pegar, então, só vai nesse evento aqui, como eu vou te falar, pra poder pegar no caminho das essências, então, pensa bem mesmo, 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 antes de andar nessa ilha, o ideal é sempre dar uma olhada no vídeo de dicas né, sempre dar essa olhada aqui, que assim você vai saber o que fazer, mas, você que não faz isso, você é corajoso né, corajoso, sabe o que tá fazendo, é isso daí, mas, bora que bora, vou mostrar pra vocês os melhores caminhos, e também os valores, tudo vai ter na descrição, vou deixar na descrição a página, da onde eu peguei, não vou botar link do, como eu botava né, o link do drive, que a galera fica falando que fica cortado as imagens, então, vou respeitar e não vou colocar, fechou? Calma aí, antes de ir, antes de ir, vamos aqui, convocar, sábio, é isso, vamos ver alguma coisa, vamos poder convocar mais aqui, Não, 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 não Também não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso, não tem nada pra convocar não, bora lá Ok, estamos aqui no mapa Isla Labirinto Bahia Tique Início, né? Começa hoje, vai até dia 23, 11 dias 400 moedas iniciais, tranquilo E a coleta, 600 a cada 8 horas Então, a gente vai pegar 8 da manhã, né? De 8 da manhã até 4 da tarde 4 da tarde até meia-noite E de meia-noite até 8 da manhã Assim vai funcionar Nós vamos pegar alto, 1800 por dia Dando um total de 19.800 até o final Mais as iniciais Lembrando que também tem moeda na TV dos Dragões E também tem moeda nas provas Aquela que eu acabei de fazer ali agora Então, você tem como juntar muito mais Mas também tem como você comprar a ficha do puzzle E jogar o puzzle pra pegar mais moedas E fazer a mesma coisa no corredor Então, você consegue passar muito Batendo 24, 25 mil moedas Fácil Talvez Fácil, talvez, né? Fácil Eu peguei pesado Mas você consegue Então, é isso daí Vamos lá Primeiro Primeiro caminho O caminho do Dragão da Chave Esse aqui é o Dragão Lendário do evento É Dragão Calamar Se bem que o Lendário do evento não tá no Caminho das Chaves Mas você quer o caminho das Chaves Você vai Dragão Calamar para o Dragão Amazonas Dragão Amazonas pro Dragão Calaca Lembrando que aqui você vai gastar 380 pra jogar na chave Vai pegar um primeiro baúzinho aqui Depois você vai gastar 1.970 aqui pra ele jogar no baú Se bem que você vai ter que gastar 2.170 pra pegar a tartaruga Lembrando, pegue a tartaruga A tartaruga é importante demais Mas para o evento E pra você conseguir um monte de recompensa na coleção Bora que bora No Calamar você vai simplesmente andar até a chave com 1.600 pontos Depois no Dragão Herme Caranguejo Você também vai andar até a chave Só que a chave tá bem no calecinho 580 Você pode tentar depois que você chegar no Lendário lá Lá no final Pegar 1.480 Um baúzinho aqui Mas eu não for se ele você fazer isso no começo Só vai pra próxima Dragão Chave de Zodíaco Zodíaco de Peixe No Zodíaco de Peixe você vai ter uma essência Você já vai conseguir essência Caminho de Essência também é parecido Até aqui é a mesma coisa que você vai fazer Aqui você pode ter duas escuras Você vai pegar a chave Ou passar da chave e pegar o segundo baú O que eu aconselho você a fazer E depois vai pro Dragão Pinhata Dragão Pinhata você basicamente vai gastar 1.885 na chave dele Você não vai até o baú 5.800 não vale a pena E vai pro próximo dragão que é o Xenita Dragão Xenita que provavelmente não é esse nome Você vai até o baú Com certeza vai até o baú Você já chegou tão longe né Pega o baú dele também 5.910 E vai pro Dragão Imperium E no Dragão Imperium Que basicamente Deu um Acho que deu na Arena de Gelo né Você tem um caminho todo pra percorrer Gastando 10.440 pontos Você não vai conseguir Então só vai pegar até os baús E assim fechando o caminho de chave E também o caminho de baús Eu acho que nesse caminho daqui você consegue 7 a 8 baús Chegando talvez em 9 Caso você compre um pouquinho de pontos Mas não é o mais aconselhável Com certeza Mas vamos continuar Aqui o caminho bait Você vai gastar quase 29 mil pontos Você nunca vai conseguir Então fica longe disso A não cena No caminho das essências E aqui nós temos a comida Milho e o corredor Essa daqui é os caminhos que você vai fazer Se você simplesmente não quiser jogar E Ah mano eu quero o caminho da comida Eu pego um pouquinho de comida né Ficar feliz Caminho do corredor eu quero Só pra poder brincar no corredor Tranquilo Ou se não Eu quero o caminho do corredor Pra pegar mais pontos ainda né Que eu vou conseguir E bora que bora Tem um caminho também daqui do Do puzzle né Esse caminho daqui eu recomendo Pra você qualquer caminho Que você vai pegar a moeda do puzzle E depois vai transformar ela novamente Em moeda do labirinto Você vai gastar 2 de 1490 Mas você vai pegar perto de 3 mil, 3 mil e 500 4 mil lá Dependendo de você né Você vai pegar 500 Depois mil Não Pegar 500 750 1 mil e 1.200 É Acho que você fecha assim Fecha assim 1.200 não 1.500 Eu acho que você fecha assim O caminho do dragão daqui de baixo Não tem o nome do dragão Pelo visto Categoria 9 aqui de baixo Ele vai ser útil né Pro caminho de essências Você vai gastar 9.500 nele Mas Não 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 precisa Não precisa E aqui embaixo Nós temos o dragão Torturuga 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 Se você quiser o dragão do evento Esse é o dragão do evento 9.895 E começa dia 22 Cara não aconselho você pegar esse troço não Tá ligado? Não aconselho não Mas se você quiser Tá aí Os valores É isso Se vira Mas agora vamos voltar tudo Vamos voltar tudo Voltando 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 E vamos voltar o caminho da essência Então basicamente Até a chave Fechou Aí depois até a chave de novo Fechou Mas lembra Pega a tartaruga Pega a tartaruga que é útil Aí depois até a chave de novo Fechou Aí você Vai mais uma vez até a chave Fechou Aí você vai de novo até a chave Já pegando a primeira essência Se você quiser Mano Não 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 pega não Vai até a chave Tá ligado? Não pega esse baú ainda não Deixa esse baú aí paradinho Aí você vai até a chave de novo aqui E aqui também você vai até a chave Deixando paradinho o baú Não pega Aí depois você Pega só até a essência Aqui nesse dragão lendário Vai só até a essência Gastando 315 pontos Fechou Você não anda mais no caminho das chaves E vamos passar para os próximos Tranquilo? Não faz mais nada Só isso E tá suave demais Aqui você vai andar esse caminho sim Você vai andar nele E vai até 8900 Muito ponto que você gasta Mas aqui você pega 10 essências heróicas Lembra de fazer isso Pelo amor de Deus Lembra de verdade Que vai Mano Tipo Isso vai te salvar muito Vai te salvar muito Mas bora lá Pegou aqui Esquece esse caminho E bora para o próximo Lembrando Pega o caminho do puzzle E do corredor Cara Mas só se você for jogar Caminho do corredor Não é melhor você nem pegar Nem pega Só pega Não Não pega o caminho do corredor Não Não pega o caminho do corredor Pega só o caminho do puzzle Esquece esses dois caminhos aqui Pega o caminho do puzzle Joga o puzzle Pelo amor de Deus Se você pegar o caminho do puzzle E não joga o puzzle Você é burro E recupera todas as fichas Com Tá ligado Com vantagem Por favor Que vai ajudar demais E depois aqui nesse caminho de baixo Quando liberar de 21 Você anda nele até 2700 E pega mais 4 essências Assim totalizando ao todo 22 essências Que você vai conseguir Tranquilo demais 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 Então cara Mano Com certeza Esse evento daqui de 11 dias É o que mais Da essência heroica do jogo E Pra você que quer focar No Lossangrento Isso daqui vai valer muito A pena de verdade 22 essências É basicamente 100 e Mano É quase 200 reais Tá ligado Quase 200 reais Então É show de bola Mas Vamos voltar pro jogo Ok rapaziada Tô aqui no jogo de novo É Vou fazer isso tudo Porque eu tô Pegando o Meu dragão né Meu dragão vampiro voodoo Eu preciso das esferas dele Então Eu preciso de essência Pra tal E Com isso Eu já consigo mais 100 essências E economizo muitas gemas Muitas gemas mesmo Então mano Segue o caminho Tem todos esses caminhos O caminho da chave O caminho de você só quer dragão Tá ligado Pegar o seu lendário de tempo E também o caminho das essências Lembra disso Que vai ser show de bola O mapa tá completo Aí embaixo na descrição Dá uma olhada Se você quiser Ah não quero ver ele falando Quero só o mapa Suave É contigo mesmo Mas é isso daí família Eu tô ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo E eu Fui E eu tô ficando por aqui E eu tô ficando por aqui E eu tô ficando por aqui